Olha, falar de esporte agora, que ajuda principalmente na prevenção e do AVC, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu vai realizar neste mês de novembro, na cidade de São Paulo, o Campeonato Mundial da Categoria. E cinco atletas de Presidente Prudente vão participar dessa competição. Essa galera da equipe Nova União de Presidente Prudente está animada para disputar o Mundial de Jiu-Jitsu, que acontece no mês que vem em São Paulo. Cinco atletas vão estar na disputa, que reúne cerca de seis mil lutadores. Disputar um Mundial é o sonho da maioria dos atletas. E essa equipe aqui já disputou campeonatos bem importantes. Prova disso é essa quantidade de medalhas já conquistadas. Mas o Mundial traz aquele coração mais disparado, e por isso a preparação física e emocional é bem intensa. A orientação que eu posso fazer é o psicológico deles, para trabalhar o psicólogo, para eles chegarem lá bem. Porque muitos vão lutar, já lutaram, mas o Mundial vai ser a primeira vez que eles vão lutar. Então a gente está treinando o psicológico, treinando bastante o físico, treinando bastante técnica para eles poderem chegar lá bem. A Jenis e o Renan vão disputar o Mundial pela primeira vez. Ansiosos pela emoção de entrar no tatame da maior competição de jiu-jitsu, eles estão bastante focados. Olha, de manhã eu vou para a academia, treino umas três horas na academia. Aí quando dá eu treino na hora do almoço e depois à noite eu treino das quatro às nove e quinze, por aí. E terça e quinta à noite das sete às dez é bem puxado. Eu não tenho um atleta de jiu-jitsu que está tentando o lado profissional, que não almeja com o título mundial. Não é um trabalho de uma semana, são dois anos de jiu-jitsu. E agora na faixa azul, acho que é o meu momento. O Lucas já tem experiência neste tipo de competição. E conta como é emocionante estar na disputa na frente de milhares de pessoas. E o quanto a preparação conta para este momento de encarar o adversário. É bastante competitivo, é muita gente preparada e o clima, o pessoal, a galera, né? Porque é um caldeirão, todo mundo gritando, gritando. Faz isso, faz aquilo, aí você fica meio perdido. Mas como a gente já compete há bastante tempo, então a gente tem um pouco mais de experiência, né? Então isso ajuda bastante. E vamos em busca desse mundial agora. E a expectativa, é claro, é somar mais medalhas nesta coleção que já é grande. Estou treinando mais do que eu treinava, corrigindo todos os erros. Os erros, alguma coisinha básica, estou corrigindo tudo. Vamos trazer medalhas para cá. Tanto as meninas quanto os rapazes, que estão bem treinados, eles estão ganhando medalhas. A gente vai levar medalhas assim, se Deus quiser.